Os trabalhadores e trabalhadoras em educação do estado do Rio Grande do Norte deliberaram pela suspensão da greve que foi iniciada no dia 22 de março e que a partir do processo de judicialização o desembargador Glauber Rego resolveu apresentar uma proposta e os professores, a categoria como um todo, deliberaram aceitar a proposta do desembargador desde que fosse considerada algumas ressalvas das ressalvas que nós colocamos, o governo aceitou quase todas com exceção de uma que era o pagamento do retroativo do piso salarial de janeiro a março dentro do mês do ano de 2018 então ficou para ser pago em outubro, em seis parcelas até o mês de março isso a gente não conseguiu avançar, que para nós é um absurdo mas nós avaliamos a correlação de forças que tínhamos e suspendemos a greve agora vale ressaltar o avanço que tivemos em relação aos aposentados e aposentadas desde o início o governo não queria nem pagar o piso para os aposentados e aposentadas nós dissemos que não aceitaria, o governo fez uma proposta muito rebaixada que era dividida em seis parcelas e que continua porém houve um avanço no sentido do governo reconhecer o retroativo de janeiro a março mas reconhecer também o passivo gerado pelo parcelamento do piso em seis parcelas então os aposentados até juntamente com os ativos quando for com água retroativa não terá, pelo menos é o que está previsto no acordo, não terá nenhum prejuízo então é um avanço, mas o governo também se comprometeu a receber a categoria receber o sindicato para discutir toda a outra pauta a pauta educacional, da reforma das escolas, convocação de professores enquadramento dos trabalhadores, dos funcionários de escola que não foram enquadrados ainda é preciso a gente dizer que houve um avanço nesse sentido e vai haver uma audiência e nessa audiência discutiremos todos esses pontos no que respeita a melhoria da qualidade da educação e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri